Salve, salve investidores! Vamos dar uma olhada nas maiores compras da semana, começando pelo índice Bovespa, destaque para CCRO3, seguido de Cogna3, CVCB3, EMBR3, ECOR3, Ciel3, Azul4, CSNA3, B3SA3 e Gol4. Dentre os maus, destaque para Cogna3, seguido de CVCB3, EMBR3, ECOR3, Ciel3, Azul4, Gol4, DKBR3, Qual3 e SAPR4. Bom pessoal, essas são as maiores compras do índice Bovespa e do índice Small Caps. Termino o vídeo por aqui, um forte abraço a todos e bons investimentos!